Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Palpites do Nilcinho. E aí, eu tenho uma novidade pra você. Sim, eu tenho. O Nilcinho tem uma novidade pra você. Você quer concorrer agora? Domingão, você quer concorrer a um T-Cross? Sim, concorrer a um T-Cross. Como que funciona? Entre em contato comigo, eu vou te falar como. Domingo agora, por apenas 10. Eu disse 10 reais. Você vai concorrer ao T-Cross. Entre em contato comigo. Vamos trocar ideia? Tá aí o meu WhatsApp. Bora lá, pessoal. Vem trocar ideia comigo. O WhatsApp também tá na descrição. Por apenas 10. Eu disse 10 reais. Você vai concorrer ao T-Cross. Vem falar comigo. Bora lá, pessoal. Boa sorte e até mais. 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 Tchau.